A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi recebida com vaias em um evento no estado americano de Maryland. Vaias e gritos surgiram da plateia de estudantes do ensino fundamental e médio quando Melania subiu ao palco na Cúpula da Juventude de Baltimore sobre a conscientização sobre opioides. Apesar disso, ela fez o discurso e recomendou que jovens com problemas de drogas procurem a ajuda de adultos. Ao deixar o palco, foi novamente hostilizado. O presidente Donald Trump provocou uma reação furiosa em julho quando agrediu a cidade de Baltimore pelo Twitter, classificando a região como uma bagunça nojenta infestada de ratos, roedores e imprópria para humanos. Ele próprio já foi alvo de vaias recentemente, quando em outubro compareceu a uma das partidas da final do Campeonato Nacional de Baseball em Washington. Obrigado. 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 Obrigado.